Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde DJ Lanzinho O camisa 10 do rock doido Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Se tiver vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Sempre aqui comigo, eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Esse é o DJ Lanzinho O garoto que é responsa Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho de noel Tá claro que sua decisão de me deixar Já faltou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja acolhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja acolhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja acolhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja acolhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Esse é o DJ Lanzinho Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta quando você me chama de amor DJ Lanzinho O garotinho número 10 Chegou Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta quando você me chama Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis ir atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis ir atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Esse é o DJ Lanzinho O garoto que é responsa Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tôlr Eu tô bebendo é porque eu tô feliz E esse é o DJ Lanzinho O garoto que é nouvelles Vamos fingerar pro palık Pois vemos lá E assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu E o ladrão levou um que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Alô senhor, simplesmente romântico Andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Trava no grau e até saquei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Teria sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu E o ladrão levou um que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas reveladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar DJ Lanzinho Um dos jogadores mais caros do Brasil Suizmente romântico Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas reveladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Ai, calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece bem? Me conhece bem Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedido Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Ou eu ou você sou um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Paredão HS A festa é garantida Simplesmente romântica Ai, calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece bem Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedido Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Ou eu ou você sou um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes bastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda, tão louca Sua Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Seu olho piscina Me afoga Faz boca a boca Renova a minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Banda 007 Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Só operando Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Menina leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Quem cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá curtindo? Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver do espaço pela banca de jornal Tô indo na tua casa com venceu sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana é só pra ficar leve Já separei uma grama que Deus não bebe Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é forte Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim É Lucas Rocha, é Lucas Rocha Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana é só pra ficar leve Já separei uma grama que Deus não bebe Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é forte Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim